Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Chamar as novinhas pra gente sair A festa é muito boa, é só por tição A vida fica doida pra dançar no paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Hoje eu tô de boa, vou me divertir Chamar as novinhas pra gente sair A festa é muito boa, é só por tição A vida fica doida pra dançar no paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Legenda Adriana Zanotto